A demência frontotemporal vírgula Antigamente conhecida como doença de pique vírgula é um conjunto de distúrbios que atingem partes especificais do cérebro vírgula chamados de lobos frontais. Esses distúrbios cerebrais provocam alterações de personalidade vírgula de comportamento ou elevam a dificuldade de compreender e de produzir a fala. Este tipo de demência é um dos principais tipos de doenças neurodegenerativas. O surgimento está relacionado a modificações genéticas transmitidas de pais para filho. O tratamento da demência frontotemporal é baseado no uso de medicamentos queridos hemossintomas e melhora a má qualidade é devida da pessoa vírgula pois este tipo de doença não tem cura e tende a evoluir como o passar do tempo. P.R.I.N.C.I.P.A.I.S.S.I.N.A.I.S.S.I.N.T.O.M.A.S. Os sinais e sintomas da demência frontotemporal dependem das áreas do cérebro que estão afetadas e podem ser diferentes de uma pessoa para outra vírgula. No entanto vírgula as alterações podem ser dois pontos comportamentais, dois pontos podem acontecer mudanças de personalidade vírgula impulsividade vírgula perda de inibição vírgula atitudes agressivas vírgula compulsões vírgula irritabilidade vírgula falta de interesse nas outras pessoas vírgula. P.R.I.N.C.I.S.I.P.A.I.S.I.P.A.I.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.I.A.S.A podem surgir tremores, vírgula, rigidez, espasmos, muscula, ris, vírgula, dificuldade para engolir ou para andar, vírgula, perdada, movimentos dos braços ou pernas, vírgula, muitas vezes, vírgula, dificuldade em que controlar a vontade de urinar ou defecar. Estes sintomas podem aparecer juntos ou a pessoa pode ter apenas algum delesse, vírgula, geralmente, vírgula, surgem de forma leve e atendem a piorar como tempo. Por isso, vírgula, caso ocorram algumas destas alterações, é importante procurar atendimento de um médico neurologista ou quantia antes, vírgula, para que sejam realizados exámenes específicos, é seja indicado o tratamento mais adequado. P.O.S.S.I. Acento agudo V.E.I.S.C.A.O.S.A.S.C.A.O.S.A.S.A.S.D.A.D.M. Acento circunflexo N.C.I.A.F.R.O.N.T.O.T.E.M.P.O.R.A.L.N.A.T.O.O.S.T.A.T.O.A. Bem definidas, vírgula, mas alguns estudos apontam que pode M.E.S.T.A.R.R.E.L.A.C.I.O.N.A.D.A. Mutações em genes específicos, vírgula, L.I.G.A.D.O.S.A. Acento grave, P.R.O.T.E.I. Acento agudo N.A.T.A.U.E. Acento grave, P.R.O.T.E.I. Acento agudo N.A.T.D.P. 43 Essas proteínas sã nem encontradas no corpo e ajudam as células a funcionar corretamente, vírgula, entretanto, vírgula, por razões ainda não conhecidas, vírgula, podem ser danificadas e provocar a demência frontotemporal. Acento agudo N.A.S.P.O.D.M.S.E.R.D.S.A.N.C.A.D.A.D.A. A.S.P.O.R. Fatores genéticos, vírgula, ou seja, vírgula, pessoas que têm história deste tipo de demência na família asã mais propensas a sofrerem dos mesmos distúrbios cerebrais. Além disso, vírgula, pessoas que sofreram traumatismo crânio e encefálico podem ter alterações cerebrais e desenvolverem demência frontotemporal. Acento agudo N.A.S.P.O.D.M.S.P.O.D.M.S.A. Poderá indicar a realização de exames para investigar se a pessoa tem demência frontotemporal. Na maioria das vezes, vírgula, o médico recomenda a realização dos seguintes exames. 2. Exames de imagem 2. Comor, a ressonância magnética ou tomografia computadorizada para verificar a parte do cérebro que está sendo afetada. 1. Testes neuropsicológico 2. S.2. Serve para determinar a capacidade de memória e identificar problemas de fala ou comportamento. 1. Testes genéticos 2. Consistemem à realização de exames e zangas 2. Para analisar qual tipo de proteína e qual gene está prejudicado 1. Coletar de licor 2. Indicador para identificar quais células do sistema nervoso estão sendo atingidas . Hemograma completo 2.0 é realizado para excluir outras doenças que temos sintomas parecidos aos da demência frontotemporal. Quando a neurologista suspeita de outras doenças como o tumor ocuíngulo ou cerebrais, pode e nd a pedir outros exames como o pit scan, biópsia cerebral ou cintilografia cerebral. . 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 NTREDEM é acento circunflexo NCAFRONTOTEMPORALEDOENCEDILHADELZHEIMER apesar de terem sintomas parecidos, demência afro-NTO-TEMPORALNATIOAPRESNTAASMSMASALTARCEDILHAOATIOS da doença de Alzheimer, pois na maioria das vezes, é diagnosticada em PSS-O-A-S-E-A-N-T-R-E-40-E-60 anos, diferente do que ocorre na doença de Alzheimer em que o diagnóstico é feito, principalmente, a PO e acento agudo só s 60 anos. Além disso, na demência afronto-TEMPORAL é mais comum surgirem problemas de comportamento vírgula alucinações e delírios do que o é perda de memória, que o é acento agudo O-M-S-I-N-T-O-M-A-M-U-I-T-O-P-R-E-S-N-T é na doença de Alzheimer, por exemplo. Confira quais são outros sinais e sintomas da doença de Alzheimer. Criado por 2 pontos Equipe Editorial do Tua Saúde Criado por 3 pontos Equipe Editorial do Tua Saúde